E é hora de ouvir também o depoimento dele, a parte principal nessa tarde já empoçada e que será nosso prefeito pelos próximos quatro anos, que já tentou uma vez no tempo dos meninos de vidro e isso não deu certo, mas hoje as coisas aconteceram. Orlando virou a página, mudou a história, se preparou e como disse Ricardo, é um grande gestor além de um político e é isso que o primeiro espera dele. Vamos ouvir o nosso prefeito empoçado, Orlando Jorge. Boa noite a todos e a todos, eu quero iniciar minhas considerações, primeiro cumprimentando o meu povão lá embaixo, olha o vermelhão aí, legal gente, obrigado pela presença, apesar da pandemia vocês estão aqui com a gente. Cumprimentar o presidente da Câmara, licença, o presidente Juarez, parabenizá-lo e parabenizar Zé Nilton e Daniel por esta eleição brilhante. Cumprimentar o companheiro deputado federal Ricardo Telbaldo, dizer Ricardo que eu faço minhas todas as suas palavras, faço minhas todas essas palavras, essas afirmações. Muito obrigado pela confiança e pelo companheirismo. Quero cumprimentar o companheiro Zé de Nena, cumprimentar em nome da presidência de todos que estão aqui, todos os vereadores eleitos, sem nominar para não ficar longo, mas cumprimentar e parabenizar a todos e a toda, né, Zélia. Quero cumprimentar a minha esposa, doutora Flávia Melo, que me suportou durante esse período todo, quase um ano de luta e de ausência. Cumprimentar a Alba, a vice-primeira-dama. Cumprimentar Zé Arthur e Tiago, ex-prefeitos de Limoeiro. Cumprimentar a Juliana, cumprimentar a todos que aqui estão, meus irmãos que estão aqui, que estão lá fora, cumprimentar a todos aqui presentes. Eu fiz essa questão de escrever para não perder nenhum detalhe. Hoje, 1º de janeiro de 2021, estamos escrevendo mais uma página histórica na política de Limoeiro. Há 25 anos, tinha um sonho de governar a minha terra. E com a providência divina, não conseguimos realizar. Não era o tempo, o tempo de Deus. Talvez não fosse o melhor momento, como não foi. Agora, o sonho tornou-se não uma realidade, mas uma grande responsabilidade. Diante da situação atual, de estagnação, desemprego, insegurança, descrença, ausência de credibilidade pública, social e moral, a população limoerense entendeu que se fazia necessário a mudança, a verdadeira mudança, a mudança de verdade. O povo prestou atenção, gente, e por isto fomos eleitos. O significado de cada palavra dita na campanha e o valor de cada voto nos dão energia e comprometimento para trabalhar diuturnamente e transformar a nossa cidade naquela que foi de toda uma geração. uma cidade soberana, desenvolvida, capaz de acolher e tratar seus filhos com dignidade e respeito. Então, começaremos a mudança já agora, pois mesmo a mais longa das caminhadas começa com o primeiro passo e não podemos perder nem mais um tempo, nem mais um momento. precisamos mudar com o planejamento e gestão de custos com serenidade, humildade, sabedoria, coragem e muito cuidado conversando, ouvindo e respeitando as pessoas. Com muita honra, tenho como vice-prefeito o companheiro Zé de Nena Barbosa um homem digno, trabalhador que aqui representa a família Barbosa do Rego na memória do seu saudoso pai, seu Nena Barbosa e, em especial, dona Luzinete Marques do Rego referências empresariais em nosso município tenha o meu abraço, companheiro, da lealdade convocamos toda a população para juntos abraçarmos a causa da mudança que não é só minha mas de todos que pensam grande e acreditam no futuro. hoje tomamos posse como prefeito e vice-prefeito para governar para todos para quem vota, quem votou e quem não votou governar para todas as cores porque, a partir de hoje, as cores de Limoeiro são o branco da paz e as cores da bandeira da nossa querida cidade quero fazer um registro especial de agradecimento ao meu amigo, ao nosso amigo e companheiro de muitas lutas o nosso deputado federal Ricardo Teobaldo Cavalcante o filho ilustre da nossa terra em Brasília pelo apoio incondicional em todas as horas aquele que é o nosso líder maior você me chamou de líder que vou liderar mas nós reconhecemos em você, Ricardo em vossa excelência aquele que vai representar o nosso desenvolvimento e que mesmo agora em dezembro mesmo em dezembro já trabalhou para destinar emendas parlamentares para Limoeiro agradecer também o apoio dos amigos dos Gouveias o deputado Gustavo Gouveia e o prefeito, meu amigo prefeito de Paudalho Marcelo Gouveia pela grande contribuição que deram ao longo desses quatro anos e agora nesse projeto vamos, os dois, acreditaram também vamos manter e buscar as parcerias estratégicas com o governo de Pernambuco com o governo federal com a MUPE com os consórcios públicos com a Confederação Nacional dos Municípios já estamos associados com a CIL com a CDL a CNI a Confederação Nacional da Indústria, Ricardo a DDPER SENAC SENAI SEBRAE SESI COSEMES Conselho de Secretários Municipais de Saúde CONASEMES Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que nós temos articulação e conhecimento entre outras instituições e organismos governamentais e não governamentais incentivar os empresários para que possamos investir em limoeiro apoiar os micro empresários já estabelecidos e criar novas oportunidades apoiar os pequenos médios pequenos médios produtores rurais e os nossos trabalhadores Enildo trabalhadores rurais tão sofridos e esquecidos pelas políticas honrar com pontualidade o calendário do pagamento dos funcionários públicos da nossa querida limoeiro fomentando assim a economia e a geração de emprego e renda cumprir com os fornecedores isso é uma missão isso é um desafio criando as condições favoráveis para a retomada do crescimento econômico de nossa cidade com esse mesmo espírito público de dedicação e trabalho constituímos nosso secretariado trabalharemos em equipe sem personalismo pelo bem de nossa terra adotando um novo estilo de governo com absoluta transparência e permanente estímulo a participação popular a mudança é para valer honestidade é mais do que não roubar é não deixar roubar por isso cada secretário tem a minha inteira confiança e provará essa confiança com lealdade ao nosso povo é um desafio para isso se faz necessário muita determinação e dedicação de todos não permitiremos o desperdício que priva a população do acesso aos serviços públicos e as políticas públicas com qualidade esta é uma chance única em nossas vidas estaremos constantemente ao longo desses quatro anos sob o julgamento popular e não podemos por hipótese alguma decepcionar o nosso povo que acreditou em todos nós sob nossa liderança o poder executivo municipal manterá uma relação bastante construtiva fraterna e sobretudo respeitosa entre os três poderes entre os dois poderes o poder judiciário e o poder legislativo respeitando os princípios constitucionais presidente eu que também já fui parlamentar espero contar com a contribuição desta casa no debate criterioso e na viabilização das aprovações dos projetos e mensagens destinada ao bem comum destinada sobretudo aos interesses dos nossos limoerenses neste momento gostaria de lembrar e agradecer a Deus ao povo aos nossos amigos a minha família a minha esposa Flávia meus filhos que estão na prefeitura aguardando a meus irmãos uns estão aqui outros estão lá embaixo na lembrança eterna e saudosa de meus pais Teotonia Andrade Lima e minha querida mãe Dona Lurdinha exemplos de luta na criação de todos nós sete irmãos sete irmãos agradecer a juventude aos militantes aos companheiros candidatos a vereadores e a toda a cidade a todos da cidade e da zona rural agradecer e parabenizar todos os vereadores eleitos aos suplentes e aqueles que não se elegeram mas que lutaram e que estiveram com todos unidos como foi dito aqui pelo vereador Zé Newton de forma brilhante iniciamos hoje este mandato com a decisão de colocar em prática a curto médio e longo prazo o que preconiza o nosso plano de governo que foi construído com a participação popular e contribuição ímpar de vários técnicos tomaremos algumas medidas necessárias para colocar a casa em ordem iniciaremos com o quadro de pessoal de efetivos e o quadro de pessoas contratadas muito reduzido limitado em número suficiente para a retomada dos serviços essenciais de saúde e infraestrutura inicialmente não faremos contratações de forma aleatória sob pena de não honrar os compromissos já agora em janeiro esse é um compromisso a hora de fazer gestão sanear por isso pedimos o apoio e a compreensão da população dos companheiros e dos vereadores todos os vereadores aqui presentes com paciência neste início já que que já nos mostra um cenário bastante sombrio temos que equilibrar as finanças negociados com os débitos dos funcionários parcelando esses débitos inclusive do regime geral e próprio da previdência o enfrentamento a covid-19 nos mostra que o ano 2021 será um ano bastante difícil a exemplo de 2020 mas enfrentaremos esta crise de frente com coragem e determinação serenidade humildade superando desafios por isso convocamos o nosso povo a dar as mãos a acreditar em Deus em nós mesmos em nossas forças em nossa capacidade de criar e em nossa disposição de fazer correto limoeiro é uma cidade que pode e merece dar um verdadeiro salto na qualidade de vida temos os apoios políticos principalmente de Ricardo Teobaldo para fazer e a coragem para realizar Ricardo temos também o apoio do nosso amigo Gustavo Gouveia na Assembleia onde vamos procurar com a sua parceria o governo de Pernambuco governador Paulo Câmara meus irmãos de limoeiro o que estamos vivenciando neste momento pode ser resumido em poucas palavras hoje inicia-se o marco do melhor para limoeiro onde a esperança venceu o medo e a perseguição política camuflada de populismo o povo escolheu a mudança de verdade a renovação o compromisso com a ética a perseverança o trabalho e a fé fé na vida fé no homem fé no que virá juntos podemos mais peçamos a Deus a sabedoria de Salomão para governar a serenidade para administrar a coragem para decidir o discernimento para fazer o certo e um coração vermelho do tamanho da importância de limoeiro para amar cada vez mais a terra onde nascemos sou agora o servidor número um da minha querida limoeiro limoeiro terra amada um beijo no coração de todos muito obrigado gente muito obrigado Obrigado.